Então, tá me ouvindo? Certinho? Tô sim, tá tudo ok. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar com a matéria específica, né? Então, hoje a gente vai falar sobre agente comunitário de saúde e amanhã agente comunitário de endemias. Então, matéria específica sobre agente comunitário de saúde. Hoje, vamos começar, então, falando sobre as atribuições desse agente comunitário. Então, o agente comunitário veio oficialmente em 1991, quando o Ministério da Saúde implantou o programa de agentes comunitários de saúde, o PACS. Então, teve início na década de 80, principalmente lá no Nordeste, né? Teve alguns estados também que ajudou junto, que foi o Distrito Federal e o São Paulo. E o que era o objetivo desse programa? Era buscar alternativas para melhorar as condições de saúde de suas comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores formada pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades. Então, quando foi criado esse PACS, esse programa, foi visado levar a saúde de uma forma ampla para a sociedade. Então, como fazer isso? Nada melhor que pegar gente da própria sociedade, da comunidade ali daquela região, e transformar elas em trabalhadores para levar essa saúde adiante. Hoje, a profissão de agente comunitário de saúde, a ACS, né? Hoje a gente conhece muito pelo ACS, é uma das mais estudadas pelas universidades de todo o país, né? Isso pelo fato que a ACS transitarem por ambos os espaços, governo e comunidade, intermediarem essa interlocução, o que não é tarefa fácil. Então, hoje, tem muitos estudos voltados para agente comunitário de saúde, né? Para olhar como está sendo esse trabalho. Por quê? Porque, primeiramente, ele é um órgão governamental, né? Vocês trabalham para o governo, seja município, estadual ou federação. E, consequentemente, vocês também trabalham para a comunidade. Vocês fazem essa visita na comunidade. Ou seja, vocês são os papéis importantes da comunicação entre o postinho de saúde, né? E a comunidade. Então, vocês são esses interventores, vamos dizer assim, dessa comunicação. Então, o agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no acolhimento, pois é um membro da equipe que faz parte da comunidade. O que permite a criação de vínculos mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe. Então, é o que eu falei. Já que você saiu da comunidade para estar fazendo esse papel de saúde, então, você acaba sendo o contato principal da comunidade em relação à saúde, seja ela através do médico, seja através do postinho, ou até mesmo da secretaria de saúde. Então, vocês fazem um papel muito importante, que é esse papel de acolhimento. Todas as atribuições dos agentes comunitários de saúde estão listadas na página 48 da PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica. E aí, a gente vai falar um pouquinho delas, quais são as atribuições. Ou seja, quais são os papéis do agente comunitário de saúde. Então, o primeiro é trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a micro-área. Ou seja, é trabalhar com o cadastramento dessas famílias, de acordo com a sua micro-área, ou seja, de acordo com o seu local de trabalho. Cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados. Ou seja, não adianta você só cadastrar a família. Você também tem que cadastrar todas as pessoas que pertencem àquela família ali, que moram naquela residência, para que, quando for possível, todos já tenham o cadastro mediante a UBS, que é o postinho de saúde, e possuam, vamos dizer assim, esse cadastro de forma efetivada, de forma atualizada. E isso quem faz é o agente comunitário de saúde. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Então, sempre vocês vão fazer um papel, aí já foi de acolhimento, que faz parte desse cadastro também. Agora, a parte de orientação. Então, vocês devem orientar sempre, olha, tal dia tem campanha da vacina. Olha, tal dia tem o hiperdia. Então, são isso as atribuições do agente comunitário de saúde. Então, 4. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Então, nada mais é que realizar as atividades propostas, né? 5. Acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes. Ou seja, quem precisa de mais, então recebe mais. Então, isso aí é o princípio da equidade. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população, cadastrada ao BS, né? Que é o postinho de saúde. Considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Então, como eu falei para vocês, é vocês que promovem a comunicação e a integração da comunidade com o serviço de saúde. 7. Desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção das doenças e agravos de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e ações educativas, individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade. Por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada principalmente a respeito das situações de risco. Ou seja, vocês vão estar aí meio que também fazendo palestras, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sobre como levar a promoção e a prevenção à saúde. Ou seja, vocês vão falar, olha, a senhora não pode deixar a água parada porque isso gera um mosquito da dengue e assim por diante. Então, são essas pequenas palestras que vocês vão fazer de forma domiciliar ou até mesmo domiciliar em grupo, né? Mas são reuniões, vamos assim, nada mais é que são as visitas domiciliares. Nada mais é que é o papel de vocês fazer essas visitas. Uma coisa que, quando eu estava fazendo até estágio e a gente acompanha muitos agentes comunitários de saúde, é que esses agentes acabam se tornando amigos dessas famílias. Porque é uma preocupação tão grande com o senhorzinho, com a senhorazinha, que vocês acabam se tornando amigos dessas famílias. E, consequentemente, você faz esse papel de uma forma, vamos dizer assim, mais satisfatória. Então, o que ele fala nesse oitavo tópico? É que vocês têm que ter esse contato permanente com essas famílias. Não basta você visitar uma vez e fingir que foi suficiente. É sempre perguntar como a senhora está, posso ajudar em alguma coisa. Ou seja, é uma forma de você também levar um pouco da dignidade e a saúde para essas famílias. O agente comunitário de saúde deve, de forma plena, realizar. Só um minuto. Deve realizar. Oi? Primeiro, o que o agente comunitário de saúde deve fazer? Identificação, acolhimento e acompanhamento. Então, primeiro, ele vai fazer o cadastramento dessas pessoas. Depois, ele vai fazer o acolhimento. Vai se apresentar. Vai apresentar a região de saúde. Então, e depois, ele vai fazer o acompanhamento. Só um minuto. Luba, eu só vou desligar um minutinho, só para não atrapalhar a gravação, tá? Tá, então desligar, eu vou ter que sair daqui, não tem que desligar. Não, eu só desliguei o microfone, tá tranquilo. Então, quando ele faz essa identificação, esse acolhimento, ele tem que fazer agora também o acompanhamento. Ou seja, é passar sempre na casa daquela família, é sempre fazer esse acompanhamento de forma presencial, perto, de forma efetiva. E qual é a comunidade, indivíduo, que o agente comunitário de saúde vai atender? Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, mulher, homem, grupos vulneráveis. Ou seja, pessoal, toda a população sem descrição. Ou seja, é sem você, sem discriminação, desculpa. É sem você ficar para um grupo. Não, você atende todo mundo, de forma integral. Da mesma forma que você atende uma criança, você tem que levar o atendimento para um idoso. Lógico que você vai ter um carinho maior para um certo grupo, isso é normal. Mas você deve levar o atendimento de qualidade para todos, independente do indivíduo que seja. E aí a gente passa agora para a vigilância epidemiológica, que é um conteúdo, vamos dizer assim, que foi o conteúdo mais cobrado pelo edital. Então é um conteúdo um pouquinho mais criterioso que todos devem saber. Então a vigilância epidemiológica, ela tem por finalidade promover a detecção e a prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para as ações de vigilância epidemiológica competindo-lhe. Ou seja, a vigilância epidemiológica nada mais é que a promoção, detecção e promoção de doenças, né, que podem estar ali causando algum risco àquela sociedade. Então, o que que essa vigilância epidemiológica, ela faz de fato? Coordenar a resposta estadual às doenças e agravos transmissíveis de notificação compulsória. Gravem muito bem esse termo, notificação compulsória. Além dos riscos existentes ou potenciais, com ênfase no planejamento, monitoramento, avaliação, produção e divulgação de conhecimento, prevenção e controle das condições de saúde, também ficar atento ao âmbito da saúde coletiva, baseados nos princípios e diretrizes do SUS. Ela também tem o papel de gerir e apoiar a operacionalização do Programa de Imunizações do Estado, ou seja, o Programa Nacional de Imunização, também chamado PNI, que se refere aí às vacinas, tá? Planejar, acompanhar e normatizar técnicas das ações de imunização do Estado, ou seja, vocês vão, época de vacinação, vocês poderão trabalhar diretamente nessa questão de vacinação junto à UBS, tá? Então, vocês devem sempre estar, de forma direta, ajudando a UBS na questão da imunização da comunidade. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar ações de vigilância epidemiológica e assistenciais relativas às infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs, como HIV, hepatites virais, tá? São as principais. Sífilis também, tá? Não está descrito, mas são infecções também bastante importantes para essa vigilância epidemiológica. Então, o que ela também faz? Ela participa de ações, né, sobre essas doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, ela tem o papel de promover ações para o combate dessas infecções sexualmente transmissíveis, e, por fim, ela tem que divulgar dados referentes à quantidade, vamos dizer assim. Ah, tal cidade, ela tem tantos mil casos de HIV, ela tem tantos mil casos de hepatites, e assim por diante. Ou seja, o papel da vigilância epidemiológica é planejar, executar e informar. São os três pontos principais. Planejar, executar e informar. A vigilância epidemiológica das doenças e agravos transmissíveis, bem como as ações de imunização e as ações para a vigilância epidemiológica das infecções sexualmente transmissíveis, necessitam de constante integração com a atenção primária. Quem é a atenção primária? Agente comunitário de saúde e também toda a rede primária de saúde, seja ela UBS, seja ela médico, enfermeira, serviço de urgência e emergência, os programas melhores em casa, NASF e assim por diante. Visando a troca de informações, então aí que eu falei, o papel da vigilância epidemiológica é planejar, executar e informar, né? E propor aí, resolutividade das ações, ou seja, a execução e também fazer a parte de planejamento. Então, eu falei para vocês que vocês deveriam ficar atentos à notificação compulsória, esse termo. Então, vamos falar um pouquinho sobre notificação compulsória. Então, a notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente. Pessoal, o paciente não é só aquele que é atendido pelo médico. O paciente são todas as famílias da comunidade que estão inseridas no sistema único de saúde. Ou seja, todas as pessoas são pacientes. Independente se ela tem alguma doença ou não, ela é paciente. Então, a notificação compulsória é obrigatória para todos. Seja você agente comunitário de saúde, agente de endemias, médico, enfermeiro, odontólogo, fisioterapeuta e assim por diante. Essa notificação compulsória deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo de um paciente. A comunicação de doença agrava o evento de saúde pública de notificação compulsória. A autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. Ela também pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. Ou seja, pessoal, notificação compulsória, como diz, é uma notificação que você faz quando tem uma suspeita ou confirmação de alguma doença por algum paciente. Então, ou seja, vamos supor, a gente vai ver aí pra frente que tem uma série de, uma lista, né, de quais são essas notificações compulsórias, mas vamos dar o principal exemplo, dengue. Dengue é uma notificação compulsória, porque se essa dengue começa a lastrar, ela pode atingir muitas pessoas e, consequentemente, tornar um caos no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, né. Então, o que acontece? Quando a gente fala notificação compulsória, nada mais é que são informes, tá, para o próprio sistema, que é o ESUS, que a gente já viu, de modo que, ah, aquela pessoa está com dengue, então, peraí. Então, vamos já começar a agir de forma direta para evitar a dengue se espalhe naquela região. Então, tudo isso é feito através da notificação compulsória. A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde, ou seja, eu tenho que tempo para fazer essa notificação compulsória? Eu tenho até 24 horas, tá, mas, por exemplo, eu identifiquei neste momento, é preferível que neste momento eu faça essa notificação. Então, o que acontece? A notificação compulsória imediata, ela tem um prazo de 24 horas para ser feita. Passado esse prazo, pode gerar multa, pode gerar algum tipo de processo e assim por diante, tá? Então, toda vez que você perceber algo sobre notificação compulsória, vou citar quais são para vocês, deve ser informada pelo menos, por exemplo, ah, eu não tenho acesso ao sistema, então informa o médico. Ó, exemplo, o doutor Luciano, que é o médico do 306, doutor Luciano, tal família, de tal endereço, tem isso, isso e isso. Então, é uma notificação compulsória. Então, ele fala aí que ele é regido pela lei 6.259, de 30 de outubro de 1975, tá? E aí, quais são as notificações compulsórias? Pessoal, isso aqui é uma regrinha, uma regrinha não, é uma lista, são vários termos, olha aqui, ó. Então, foram três slides sobre quais são. Eu vou falar quais são as principais que vocês devem sempre lembrar, tá? Então, vamos lá. Botulismo, carbunculo ou antraz, cólera, então dá uma grifada aí na cólera. Cólera é um importante que vocês devem saber que é notificação compulsória. Coqueluche, dengue, dengue é outra que vocês devem colocar uma observação aí. Difteria, doença de Jacob, doença de Chagas, quando for em casos agudos, doença meningocócica ou outras meningites, esquistossomose em área não endêmica, eventos adversos pós-vacinação. Então, grifa aí pra mim o 11, que são esses eventos adversos pós-vacinação, que é muito importante vocês saberem que são notificações compulsórias. Febre amarela é outro que vocês devem colocar uma observação aí na frente. Febre do nilo ocidental, febre maculosa, febre tifoide, ranceníase, marca aí ranceníase, porque ranceníase também é importante vocês saberem. Rantavirose, hepatites virais, marque hepatites virais, porque também é bom vocês saberem que hepatites virais são de notificação compulsória. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão vertical. Marquem pra mim esse aí, que fala sobre HIV, que é o 19. 20. Influenza humana por novo subtipo pandêmico, leishmaniose tegumentar americana, leishmaniose visceral, leptospirose, malária, meningite por aemófilos influenzae, PESH, poliomelite, paralisia flácida aguda, raiva humana, marca aí raiva humana, raiva humana é, adivinhando, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Rubéola, síndrome da rubéola congênita, sarampo, então marca aí agora pra mim, sarampo, sífilis congênita e sífilis em gestante. Então marcam esses pra mim. Vocês vão marcar também síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Vocês vão marcar tuberculose, que é o último, tá? E aí são todas essas, são notificações compulsórias que devem ser sempre informadas em 24 horas. Então agora a gente vai falar um pouquinho das principais doenças, né, que são acometidas pela sociedade. Então, tentem gravar, por exemplo, nome da doença, vetor, vocês vão ver que eu coloquei pra vocês bem resumidinho, porque é o que vocês precisam saber. Então, dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos, que ocorre em áreas tropicais e subtropicais. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, informação importante. Então, pessoas infectadas com vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior de desenvolver doença grave. Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas, ou seja, bolinhas na pele, dores musculares e articulares, então dores nos músculos e nas articulações. Em casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico, ou seja, a hemorragia, geralmente essa hemorragia é interna, tá? E aí pode provocar aí um choque hemorrágico, que pode levar a pessoa à morte. O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem cuidados hospitalares. Atualmente, a vacina é a melhor prevenção da dengue, pois cerca de 20 mil pessoas morrem anualmente por conta da doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E o vírus da dengue possui quatro variações. DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Todos os tipos de dengue causam os mesmos sintomas. Zika. Vamos falar agora um pouquinho sobre a zika. Uma doença causada pelo... Ela é uma doença causada pelo zika vírus, que é transmitido pela picada de um mosquito. Na maioria dos casos, não há nenhum sintoma. Em alguns casos, a zika pode provocar paralisia, que a gente também chama de síndrome de Goulain-Barré. Ingestantes pode causar defeitos congênitos subsequentes. Quando presentes, os sintomas são leves e duram menos de uma semana. Eles incluem febre, irritação na pele, dor nas articulações e olhos vermelhos. Ou seja, os sintomas de zika e dengue são muito parecidos. Não há vacina ou tratamento específico. O foco está em aliviar os sintomas e inclui repouso, reidratação, ou seja, ingestão de líquido, e paracetamol para febre e dor. Lembrando, pessoal, que só usa paracetamol quando se dá febre, quando tem suspeita de dengue, zika e chikungunya, tá? Aspirina e fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, devem ser evitados. Isso pode causar uma complicação se você usar ibuprofeno quando você tem suspeita de zika, dengue e chikungunya. Como é a propagação? Ela é feita através de picadas ou ferroadas de animais ou insetos, principalmente o mosquito Aedes aegypti. Então, ou seja, é um mosquito que transmite três doenças, até quatro, se a gente for contar febre amarela. Então é zika, dengue, chikungunya e febre amarela. E também pode ser transmitida através do sexo vaginal, anal ou oral sem proteção. Então, além de que o sexo sem proteção, você está sendo passível a infecções sexualmente transmissíveis. Chikungunya. Então é uma infecção viral transmitida por mosquitos. Chikungunya é encontrada em todo o mundo, particularmente na África, Ásia e Índia. Significa que acontecem mais na África, Ásia e Índia. Porém, tivemos um surto de chikungunya há uns três anos atrás. Três, não. Quatro anos atrás sobre chikungunya. Então, podem aparecer em todo o mundo. Os sintomas geralmente aparecem depois de uma semana de infecção. Febre e dor nas articulações surgem subitamente, ou seja, surgem de imediato. Dor muscular, dor de cabeça, fadiga e erupção também podem ocorrer. O tratamento visa aliviar os sintomas, ou seja, não tem, vamos dizer assim, uma cura. Ou seja, o seu próprio corpo promove essa cura. A maioria das pessoas se sente melhor em cerca de uma semana depois que o vírus segue seu curso. Ou seja, depois que o vírus vai embora, a pessoa sente bem melhor. Então, desaparecem os sintomas e, consequentemente, depois de uma semana. Como é a propagação? Por picadas ou ferroadas de animais ou insetos? Geralmente, mosquito Aedes aegypti aqui no Brasil. Febre amarela. Ela é uma infecção viral transmitida por uma espécie particular de mosquito. Mas hoje a gente já vê que essa questão de particular, ela não é tão específica. Hoje, alguns mosquitos sofreram a mutação e, consequentemente, o Aedes aegypti pode estar levando essa infecção viral. A febre amarela é transmitida por uma espécie de mosquito comum em áreas da África e da América do Sul. A vacinação é recomendada antes da viagem para determinadas áreas. Ou seja, quando você sai do país ou você está entrando aqui no país, você só entra se você tiver a vacina atualizada de febre amarela. Então, é uma doença bastante importante, tá? E por isso que o governo hoje cobra a vacinação sobre febre amarela. Os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas, que são do fígado, e renais fatais, que são do SINs. Não existe um tratamento específico para a doença. Os esforços se concentram no controle dos sintomas e na limitação das complicações. A febre amarela é transmitida por mosquitos a pessoas não vacinadas. A vacinação está disponível nos postos de saúde de todo o país e é recomendada para pessoas que habitam ou visitam áreas com risco da doença. Uma dose apenas garante imunidade por toda a vida, tá? Porém, a gente hoje é preconizado que a gente tome ela aí de 10 em 10 anos. A febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavírus, transmitido por mosquitos pertencentes às espécies Aedes, principalmente o Aedes aegypti, responsável também por transmitir zika, a dengue e a chikungunha. E também pode ser transmitido através do mosquito Aemagogos, que é o famoso pernilongo. Malária É uma doença causada por um parasita, então a gente está sendo transmitido por doenças virais, né? Dengue, chikungunha, zika e febre amarela. Agora a gente vai passar um pouquinho para doenças parasitárias, que são através de parasitas. Então ela é pelo parasita plasmodium, transmitido pela picada de mosquitos infectados, tá? Ou seja, se um mosquito vem e te pica e ele não esteja infectado, você consequentemente não tem essa doença. Mas se esse mosquito já estiver infectado, pode ter certeza que você também será infectado. A gravidade da malária varia de acordo com a espécie do plasmodium. Os sintomas são calafrios, febres e sudorese. Sudorese é você ficar suando, tá? Principalmente é aquele momento depois da febre, que a gente fica suando bastante. Isso chama-se sudorese. Ocorrendo geralmente algumas semanas depois da picada. Geralmente pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum, tomam remédios preventivos antes, durante e depois da viagem. O tratamento inclui medicamentos antimaláricos. Como é feita a propagação da malária? É através de picadas e ferroadas de animais ou insetos. Principalmente aí a Aedes aegypti. Isso, pode acontecer com a Aedes aegypti. Também como a hemagógus, que são pernilongos e tudo mais. E outros tipos de mosquito. E também pode ser transmitido através de produtos sanguíneos. Agulhas sujas ou sangue não testado. Principalmente quando for doação de sangue. Hoje a gente sabe que essa doação de sangue, tudo é feito testes. Para não ter nenhum tipo de patógeno. Para ter nenhum tipo de doença, tá? Tracoma. Tracoma. Muita gente não sabe o que é tracoma, mas ela também tem o mesmo nome de conjuntivite. Então ela é a principal causa de cegueira, se não tratada. E ela é muito contagiosa. Ela quase sempre afeta ambos os olhos. Por isso que a gente, por exemplo, quando dá conjuntivite de um olho. Geralmente, no finalzinho da conjuntivite, ela pula para o outro olho. Os sintomas começam com leve coceira, irritação nos olhos e nas pálpebras. E podem progredir para a visão turva e dor nos olhos. Visão turva é aquela visão embaçada, tá pessoal? Os antibióticos tratam o tracoma em estágio inicial. Ou seja, quando está no comecinho dessa conjuntivite, os antibióticos são efetivos. A cirurgia é necessária em estágios mais avançados. Até hoje eu não vi nenhum estágio avançado de conjuntivite, tá? Mas existem. O acesso à água potável e a melhora do saneamento são fundamentais para a prevenção. Então, sempre procurar tomar água filtrada, tá? Ou fervida. E ter um saneamento básico adequado. Como é a propagação? Por toque em uma superfície contaminada. Cobertor, maçaneta e etc. Saliva, beijos ou bebidas compartilhadas. Por contato com a pele, apertos de mão ou abraços. Ou seja, é sempre bom evitar ficar perto de pessoa que tem conjuntivite. Porque é uma doença muito contagiosa. Então, a pessoa tem que, geralmente, ficar em isolamento. Para que o próprio corpo, junto com o antibiótico, possa combater essa doença. Esquistossomose. É uma doença causada por vermes, né? Parasitas de água doce. É também conhecido como barriga d'água. Esse parasita pode ser encontrado em áreas como África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Caribe e também no Brasil. Água doce é contaminada por animais infectados. E fezes ou urina de humanos contaminados. O parasita penetra na pele humana e atinge a corrente sanguínea, migrando para o fígado, intestino e outros órgãos. Os sintomas incluem irritação na pele, coceira, febre, calafreios, tosse, dor de cabeça, principalmente dor de barriga e dores musculares. A infecção pode ser curada por meio de medicação, administrada por um ou dois dias. E a propagação é feita através de água ou alimentos contaminados. Por isso, água sempre filtrada, sempre fervida e alimentos sempre bem lavados. Se possível, passem uma bucha com sabão e tudo mais. Lavem bem direitinho. Por quê? Porque isso pode provocar esquistossomose se esse alimento estiver contaminado. Sarampo. Sarampo é uma infecção viral, que é grave para as crianças pequenas. Sarampo aí a gente pode estar relacionado também com a catapora. Ele tem a prevenção através da vacina, então a gente toma a vacina para sarampo quando é pequeno. A doença se espalha pelo ar, por gotículas respiratórias produzidas ao tossir ou espirrar. Lembra muito a questão do coronavírus, tá? Os sintomas de sarampo aparecem apenas de 10 a 14 dias após a exposição, o que no coronavírus hoje é bem menos que isso, então sintomas geralmente aparecem com 5 dias. Eles incluem tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta, febre e irritação na pele com manchas vermelhas, tá? Não há tratamento para se livrar de uma infecção de sarampo estabelecida, ou seja, vamos supor que você não tomou a vacina e pegou sarampo. Então, o seu próprio corpo vai eliminar esse sarampo, tá? E não existe um remédio que fala assim, ah, curei o sarampo agora, não. Tem alguns remédios que evitam um pouco desses sintomas, que são os antitérmicos, né, que são aí para a febre, e vitamina A, que dá um jeitinho aí de aliviar também esses sintomas. Como é a propagação? Por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro. Por saliva, beijos ou bebidas compartilhadas. Por toque em uma superfície contaminada. Vamos dizer aí exemplos, cobertor, maçaneta. Por contato com a pele, apertos de mãos ou abraços. E de mãe para o bebê durante a gravidez, ou durante o parto, ou durante a amamentação. Leptospirose é uma doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados. São transmitidos principalmente por roedores. E aí a gente pode falar dos ratos, né? Infecção humana resultante da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados por meio do contato com a água, solo ou alimentos contaminados. São sintomas. Febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, calafrios, olhos vermelhos e vômitos. Ele não tem tratamento. E a leptospirose pode causar danos renais e hepáticos e até mesmo a morte. E aí a gente faz o uso de antibióticos para combater a infecção. Então a infecção é a parte preocupante da leptospirose. Então por isso a gente faz o uso de antibióticos. Rantavirose. Rantavirose é a mesma doença da leptospirose. Porém, agora é por outro vírus, chamado de rantavirose. Ele tem vários subtipos, né? E aí ele faz a mesma coisa. Ele é através da urina de ratos, tá? Então, geralmente, o que difere da leptospirose e da rantavirose é só a questão de inalar odores que tenham essa urina do rato, tá? Então isso pode estar provocando a rantavirose. Mordidas de rato também podem fazer com que uma pessoa desenvolva rantavirose. Uma vez que ela é infectada com a rantavirose, a pessoa pode desenvolver duas condições distintas. A síndrome cardiopulmonar por rantavírus e a febre hemorrágica com síndrome renal. Aqui no Brasil e na América Latina, a gente vê muito sobre a síndrome cardiopulmonar por rantavírus. H1N1. É uma infecção respiratória em humanos causada por uma cepa de influenza. Então por isso que a gente toma a vacina da influenza. E ela surgiu pela primeira vez nos parcos. Então por isso que a gente conhece H1N1 como gripe suína. Então a gripe suína foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919. E ainda circula como o vírus da gripe sazonal. A gripe suína é causada pela cepa de vírus H1N1 que começou em parcos. Os sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. O tratamento típico inclui repouso, analgésicos e líquidos. Ou seja, manter o repouso, uso de analgésicos, paracetamol e ingestão de líquidos. Como é a propagação? Por gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro. Por toque em uma superfície contaminada, cobertor, maçaneta, mesa, dinheiro. Por saliva, beijos ou bebidas compartilhadas. Coronavírus. Esse aí eu acho que todo mundo já está cansado de escutar. Então a doença do coronavírus, também chamada de covid-19. É uma doença infecciosa causada por um tipo de coronavírus. Então por isso que a gente chamou ela de coronavírus. Recém-descoberto. A maioria das pessoas que doencem em decorrência do covid-19 apresentará sintomas leves a moderados e se recuperará sem tratamento especial. A gente vê muitas pessoas aí que dão o coronavírus e, tipo, dão covid, na verdade, né? E são assintomáticos. Porém, existem casos graves. Para toda regra existe uma exceção. Como ela se espalha? O vírus que causa covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito pesadas para permanecerem no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies. Por isso que a gente sempre deve manter uma higiene muito bem feita das superfícies onde a gente vai utilizar. Você pode ser infectado ao inalar o vírus, se estiver próximo de alguém que tenha covid, ou tocar em uma superfície contaminada e, em seguida, passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. Podemos falar também no ouvido, tá? Pessoa aí que vai com o dedão lá dentro do ouvido, isso pode estar levando esse tipo de vírus também para o sistema sanguíneo nosso e aí gerar a covid-19. Sintomas mais comuns da covid-19 Febre, tosse seca, cansaço. E quais são os sintomas menos comuns, mas hoje a gente está vendo muito aí aparecer. Dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos e das mãos ou dos pés, tá? Então, são alguns sintomas menos comuns. Porém, a gente vê aí muito dor de cabeça, ver perda de paladar e olfato e, principalmente, dor de garganta. Para evitar a propagação do covid-19, faça o seguinte. Lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando, o que é preconizado aí, que a gente mantém um distanciamento de 2 metros. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você estiver, se você sentir indisposto ou com qualquer outro tipo de sintoma. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar. Tuberculose É uma doença bacteriana infecciosa, afeta principalmente os pulmões e pode ser grave. As bactérias que causam a tuberculose são espalhadas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. A maioria das pessoas infectadas com a bactéria que causa a tuberculose não apresenta sintomas. Quando ocorrem os sintomas, geralmente incluem tosse, às vezes é uma tosse com sangue, perda de peso, sudorese noturna e febre. O tratamento nem sempre é necessário para pacientes assintomáticos. Já os pacientes com sintomas precisam de um longo tratamento com vários antibióticos. E isso é feito através da unidade básica de saúde e tem esse acompanhamento. Como é a propagação? Gotículas respiratórias no ar, tosse ou espirro, Saliva, que é bebidas, beijos e bebidas compartilhadas. Ranceníase Ranceníase é uma doença infecciosa crônica e curável, que causa sobretudo lesões na pele e danos aos nervos. Ranceníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por infecção com a bactéria Mycobacteria leprae. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. Os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele, com a diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. Então isso aí é importante vocês saberem que a ranceníase geralmente são manchinhas brancas ou vermelhas, onde que você, vamos dizer assim, coloca o dedo nela, você não sente nada, você tem uma leve dormência, leve ou moderada dormência nessa mancha, e também pode provocar fraqueza, tanto nas mãos quanto nos pés, devido que ela ataca diretamente os nervos. A lepra ou ranceníase pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia com vários medicamentos. E o tratamento precoce evita deficiência, ou seja, evita que você tenha essa fraqueza nas mãos e nos pés e essa dormência até mesmo nos nervos. A propagação é feita através de gotículas respiratórias no ar, tosse ou espinho. Animais peçonhentos. Animais peçonhentos, a gente envolve aí cobre, escorpião, aranha e outros, tá? E aí a gente vai ver aí sobre quais animais a gente vai falar. Então, são animais peçonhentos, são aqueles que possuem glândulas de veneno e que injetam com facilidade por meio de dentes, ocos, ferrões ou agulhões. Exemplos, serpentes, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, vespas, marimbondos e arraias. Vou falar de uma forma geral, porque lá ele não pediu para especificar cada um. Então, os principais sintomas são Então, o que você faz quando você for picado por algum desses animais? Nesses casos, procurar atendimento hospitalar o mais rápido possível, mantendo o paciente em repouso, para avaliação da necessidade de aplicação de soro, seja soro para serpente, soro para aranha, soro para escorpião, sorofídico, né, que eles falam, ou anti-escorpião. Então, se possível, o animal que provocou a picada deve ser levado ao serviço de saúde para identificação. Por exemplo, vamos supor que uma aranha te picou. Primeiro, você já vai direto para o atendimento hospitalar, seja tanto ela no postinho, quanto na urgência e emergência, ou em algum hospital. Por exemplo, se você matou essa aranha, de preferência, arruma um potinho, alguma coisa, e ele leva essa aranha. Por quê? Porque se a gente identificar aranha, mais fácil a gente faz esse tratamento, tá? Então, por isso que é importante, sempre que possível, levar o animal para identificação. E aí, ele cobra um pouquinho para nós um conteúdo chamado vigilância ambiental. Essa vigilância ambiental, ela tem por finalidade promover o conhecimento, a detecção e a prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes no meio ambiente que interferem na saúde humana. Pessoal, se vocês puderem grifar ou colocar importante, coloca isso aí. O que é a vigilância ambiental? Vocês vão grifar desde a vigilância ambiental até saúde humana. Então, é um conceito muito importante que vai ser o norteador de várias outras matérias. Então, para a gente, vigilância ambiental, ela tem finalidade promover, conhecer e detectar e a prevenção de mudanças dos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. competindo-lhe as ações de vigilância, prevenção e controle das zoonoses e doenças transmitidas por vetores, dos acidentes por animais peçonhentos e venenosos, bem como a vigilância das populações humanas dispostas aos fatores de riscos ambientais não biológicos. Então, a vigilância dos fatores de riscos não biológicos é responsável pelos seguintes programas. Vigia água, vigiar e vigidesastres. Então, vigiágua é o programa de vigilância em saúde da água para o consumo humano. Então, ela vai ficar diretamente ligada à qualidade da água. Vigiar, a mesma coisa que a qualidade do ar. Vigidesastres, que ela é voltada para os desastres naturais. Vigapp, que são os desastres de origem antropogênica, antro-humano. Então, são desastres causados pelo ser humano. Vigissolo, que vai olhar a qualidade do solo, principalmente em relação a agrotóxicos e contaminantes químicos. E VSPEA, que é a Vigilância Saúde Ambiental, que trata diretamente só sobre agrotóxicos. Então, dentro do Vigisolo, tem essa Vigilância Saúde Ambiental sobre os agrotóxicos. Ficou alguma dúvida em relação à Vigilância Ambiental? Se tiver dúvidas, pode ir pausando aí, perguntando, tá, pessoal? E aí, na matéria programada, ele vem falando para a gente falar um pouquinho sobre saneamento básico e também a qualidade do ar, água e de alimentos. Então, o saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como a distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos, ou seja, coleta de lixo. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Pessoal, igual a gente viu aí, agora falando um pouquinho também aqui sobre qualidade do ar, água e alimentos que está diretamente com o saneamento básico, se você não trata uma água, por exemplo, vamos supor que você vai lá no ribeirão e pega essa água e toma. E antes desse beirão, ele cai esgoto ali, se esse esgoto não é tratado e tudo mais. Pessoal, série de doenças são causadas pela ingestão de água não potável. Então, o saneamento básico, ele vem para falar assim, peraí, já que a gente quer evitar que certa população tenha certos tipos de doença, Então, vamos fiscalizar esse processo dessa água potável, da coleta e tratamento de esgoto, porque não adianta ficar um esgoto a céu aberto, porque isso também transmite doença. Drenagem urbana, enchentes, então, se você tem uma drenagem urbana, você não tem enchentes, então, consequentemente, você também evita doenças. E coleta de lixo, porque ratos comem lixo, barata comem lixo, e, consequentemente, esses podem estar levando doenças para dentro da casa da população. Então, o saneamento básico, ele vem de forma a controlar os fatores de risco que podem ocasionar doenças à população. Quando a gente fala sobre qualidade do ar, água e alimentos, tudo isso também. Por exemplo, vamos supor em São Paulo. São Paulo é comumente identificado que as pessoas têm muitos problemas respiratórios. Por quê? Devido à qualidade do ar. Muita poluição, fuligem. Então, tudo isso provoca doenças respiratórias. Já da água, são as doenças que eu acabei de falar para vocês. São as doenças advindas dessa água. Então, por isso que sempre é bom fazer o tratamento da água, seja ela filtrando, seja ela fervendo. E alimentos, quando a gente fala de alimentos, a gente pode relacionar alimentos perdidos, fora de qualidade, e também pela questão da higienização de alimentos. Então, tudo isso interfere para que a saúde seja de forma eficaz. Se você tem uma qualidade do ar boa, da água boa, alimento bom e um saneamento básico bom, consequentemente, essa população, ela não vai ter problemas de saúde. E aí, uma parte importante do currículo que foi proposto para esse concurso é o Programa Nacional de Imunização, também chamado PNI. O Programa Nacional de Imunizações, PNI, é um sucesso do Brasil, reconhecido no mundo. São mais de 300 milhões de doses anuais distribuídas em vacinas, soros, imunoglobulinas, fatos que contribuíram, por exemplo, com a reivindicação da varíola e a poliomielite, além da redução dos casos de mortes derivadas do sarampo, da rubéola, do tétano, da difteria e da coqueluche. Então, o Programa Nacional de Imunizações, ele define os calendários de vacinação, considerando a situação epidemiológica. Então, isso a gente está vendo muito agora com o COVID, que fala, olha, vai seguir o Programa Nacional de Imunizações. O que é esse Programa Nacional de Imunizações? Ele tem aí, primeiro, para as pessoas que têm vulnerabilidade, né, são os grupos de risco, e ele vem descendo a medida de idade, de tipo de pessoas, por exemplo, igual poliomielite. Não adianta eu fazer vacina da poliomielite para adulto de 70 anos, sendo que essa poliomielite, ela é voltada para recém-nascidos, tá? Então, isso, quem define todo, qual é a idade que vai ser tomada, a quantidade de tempo que essa pessoa pode ficar sem tomar, isso tudo é feito através do Programa Nacional de Imunizações. Aí, eu trouxe para vocês uma tabelinha que é importante vocês já meio que familiarizar com as doenças, com as doenças não, com as vacinas. Então, primeiro, quando a gente nasce, primeiramente, a gente toma a BCG e a hepatite B, tá? Então, a BCG é a dose única, enquanto a vacina de hepatite B é a primeira dose. Com o mês de vida, a gente toma a segunda dose da hepatite B. No segundo mês de vida, a gente vai tomar a tetravalente, tá? Que ela previne contra difteria, tétano, coqueluche e meningite, que é a primeira dose. vai tomar a VOP, que é contra a poliomielite, e vai tomar a vacina de rotavírus, que é o VOR, tá? Que previne a diarreia por rotavírus. Então, a VOP e a VOR é a primeira dose e a tetravalente também é a primeira dose. Já no quarto mês, a gente vai repetir as mesmas do segundo mês, só que a segunda dose. Opa! Com seis meses, a gente vai tomar a terceira dose da tetravalente, a terceira dose da VOP e a terceira dose da hepatite B. Ou seja, a gente não toma mais a VOR. A VOR, ela é só duas doses. Nove meses, a gente toma contra a febre amarela. Um ano de idade, começa a tomar a tríplice viral, que é sarampo, rubelo e cachumba. com 15 meses, que é um ano e três meses, a gente vai tomar a VOP, que é o reforço da poliomielite. A DTP, que é a tríplice bacteriana, tá? Que difteria, até a tomicoqueluche, que é o primeiro reforço. A gente tomou a DTP, aí... deixa eu olhar aqui. A gente tomou ela lá em coisa, lá em... com seis meses. Então, com um ano e três meses, a gente faz o primeiro reforço da VOP. Com quatro... de quatro a seis anos, a gente todo ano aí... Não, de quatro a seis anos, você pode tomar a DTP, que é o segundo reforço, ou seja, a terceira dose. E também pode tomar a tríplice viral, que vai ser o reforço que você tomou aí com um ano de idade. E aí, com dez anos, você vai tomar a febre amarela. Ou seja, você tomou aí com nove meses, e aí, só com dez anos, você vai estar repetindo essa vacina da febre amarela. E aí, eu coloquei aí para vocês checaram o material complementar, que é o Programa Nacional de Imunização do Adolescente, Programa Nacional de Imunização do Adulto e Programa Nacional de Imunização do Idoso. Tem tudo detalhado, quais vacinas o adolescente toma, quais vacinas o adulto toma, quais vacinas o idoso toma, e de quanto em quanto tempo ele tem que tomar essas vacinas. Então, tudo isso é feito pelo Programa Nacional de Imunizações, tá? E aí, chegando quase ao fim da nossa aula, a gente vai falar da lei específica, que é a Lei 2400 de 2006, aqui de Iguaiatuba, que ela fala o seguinte, ela cria cargos que especifica, fixa quantitativos, atribuições, vencimentos e regime jurídico, adequando a emenda da Constituição Federal número 51 de 2006 e da outras providências. essa Constituição Federal número 51 de 2006, o que que ela é? Ela fala sobre o agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemias. Então, eu trouxe aí a lei pra vocês, então, a Câmara Municipal de Iguaiatuba, Estado de Goiás, aprovou, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Então, qual que é a lei? Artigo 1º, ficam criados no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Iguaiatuba os quadros suplementares de agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combates a endemias, ACE, acompanhados dos respectivos vencimentos e quantitativos. Eu não trouxe os vencimentos porque é uma tabela grande, então, a gente só tem que conhecer o que que é a lei 2.400. Então, ele fala aí que o agente de combate a endemias terá um adicional de 20% a título de insalubridade. O artigo 2 dessa lei fala que o regime jurídico dos cargos será regido pela CLT, que é a carteira de trabalho, estando os cargos sujeitos ao regime geral da Previdência Social e INSS, ou seja, para a aposentadoria. Os servidores ocupantes dos cargos objeto dessa lei estarão sujeitos a contribuições junto ao INSS, ou seja, para você aposentar, consequentemente, você tem que pagar esse INSS. Ele já vem descontado em folha. Quanto a carga horária? Essa será de 8 horas diárias e com jornada de trabalho de 40 e 4 horas semanais, ou seja, faltou um 4 aí, tá? Ou seja, vocês vão trabalhar de segunda a sexta, às 8 horas e sábado 4 horas. Porém, sábado aqui em Goiatoba a gente vê que não está trabalhando de forma específica só quando é preciso, mas já está aí que é 44 horas semanais. 5. Os direitos, garantias e obrigações serão os mesmos dos demais servidores públicos municipais. 6. São requisitos para exercer a atividade de agente comunitário de saúde, residir na comunidade onde irá atuar, haver concluído com o aproveitamento o curso de qualificação básica para a formação de agente comunitário de saúde, haver concluído o ensino fundamental, e aí ele vem falar que os que na data de publicação desta lei exerçam atividades próprias de agente comunitário de saúde ficam dispensados do cumprimento do inciso 3 desse artigo desde que tenham sido admitidos através do processo seletivo. Artigo 7. São requisitos para exercer a atividade de agente de combate endemias e eu não vou falar porque isso compete ao endemias, tá? Então, artigo 8. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias que, na data da publicação da emenda constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006, já se encontrassem trabalhando para a administração direta sob qualquer vínculo jurídico desempenhando as respectivas funções de ACS e ACE deverão ser aproveitados nos empregos correspondentes, desde que tenham sido contratados pelo município a partir de anterior processo de seleção pública. 9. Então, ele fala sobre medida provisória, aplicação da medida provisória, que eles não podem ter, vamos dizer assim, não tiveram antecedente processo de seleção certificado do município, poderão permanecer no exercício de suas atividades até que seja concluída a realização do processo seletivo público, quando serão gradualmente substituídos pelos aprovados no certame. Ou seja, ele vem falar lá do passado, quando foi feita essa lei em 2006, já tinha agentes comunitários de saúde trabalhando. Então, quando o regulamento está tudo certinho, ele fala, olha, vocês podem ficar, mas vocês terão que prestar, por exemplo, o concurso para continuar nessa atividade. E aí, o artigo 10, ele fala, a presente lei poderá ser regulamentada por ato do chefe do poder executivo. 11. Para a cobertura das despesas provenientes dessa lei, que se fizeram necessárias, o poder executivo poderá abrir créditos suplementares dos especiais no corrente orçamento. Isso aí vem falar um pouquinho da economia, ou seja, ele poderia tirar orçamento para abrir esse processo seletivo. Revogadas as exposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, que foi em 2006. E aí, gabinete do prefeito municipal de Goiatuba aos 18 dias do mês de dezembro de 2006. Quem assinou? Marcelo Versesco Coelho. Então, muito obrigado. Então, essa foi a a nossa parte de teoria, tá? E agora, eu vou pôr para vocês aqui a nossa dez questões referentes à questões de concurso da ACS. Vocês têm alguma dúvida enquanto eu abro o material aqui? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Deixa eu pegar aqui questões da ACS. Só conferir se está gravando. Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer as questões sobre agentes comunitários de saúde. Um, sabendo que cada doença tem sua especificidade, que geralmente define o seu diagnóstico, qual dos seguintes sintomas se relaciona à ranceníase? Lembrando que a ranceníase é aquela ali... Ah, eu vou contar a resposta, não posso. Daqui a pouco eu comento. é usado para decidir o diagnóstico na presença de lesões na pele. Letra A, dormência. D, prurido, que é coceira. Letra C, hematoma, que é aquele roxamento da pele. D, febre. E, calor. Essa aí ficou fácil. Ranceníase, a gente vê que é a doença aí que ela provoca lesões na pele, que podem ter falta de sensibilidade, dormência, e também pode ocorrer alguma deficiência dos nervos causando fraqueza tanto nas mãos quanto nos pés. Então, com isso, a gente acha que a resposta certa é a letra A, dormência. Certo? Dois. Em sua visita domiciliar, o agente comunitário de saúde verifica a carteira de vacinação de um recém-nascido. Essa carteira deverá conter as seguintes vacinas. Recém-nascido, então, menos de um mês, pessoal. Quais são as vacinas que a gente toma aí com menos de um mês? Ou seja, ao nascer é a BCG, que é a dose única, e hepatite B, que é a primeira dose, tá? Então, poliomielite é lá na frente, se não me engano, com nove meses, febre amarela com um ano, e a triviral, que é a tríplice viral, também ela vai ser aí com um ano, tá? Então, a única correta aí, letra A. Três. Em uma visita realizada por um agente de saúde ao bairro sob sua jurisdição, ou seja, sobre sua responsabilidade, o mesmo constatou grande quantidade de lixo nas ruas, esgoto a céu aberto, poluição das águas e crianças brincando descalços. Face ao observado, ou seja, diante do observado, ele orientou a população para se prevenir de determinados agravos relacionados às ambientes. Assinale o agravo ao qual essas pessoas estão expostas. Então, vamos lá. Rubéola. Não é rubéola. Porque rubéola vai ser aí mosquito, tá? Febre amarela. Também não. Mosquito. Raiva. Através de animais, né? Vamos dizer assim. Cachorro, gato, que tenham essa raiva já. E leptospirose. Por que que é leptospirose? Como eu falei pra vocês, lixo. Principalmente rato come lixo. Andar descalça. Você vai pisar na urina do rato. Então, consequentemente, se você tem em contato com a urina do rato, você tem leptospirose. Outra coisa. As crianças estão brincando descalças. Então, é um fator, vamos dizer assim, de risco para que essas crianças tenham leptospirose. Então, resposta certa, letra D de dado. Quatro. Constitui uma consequência da obesidade. vamos lá. Quais dessas aí são consequências da obesidade? Pressão alta. Sim, pressão alta é. Se você é obeso, consequentemente, sua pressão também é desregulada, consequentemente, é a pressão alta. Anemia. Pode provocar? Pode provocar, mas não é comum em pessoas obesas causar anemia. insônia. Também não. Pessoa que é obesa, ela tende a dormir mais do que ter insônia. Risco ao suicídio. Qualquer pessoa pode ter risco ao suicídio, ela não precisa ser obesa. Problemas dentários? Também não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, resposta certa, letra A. Pressão alta. Cinco. O agente comunitário de saúde verifica se a gestante está comparecendo às consultas do pré-natal. Caso não esteja, deve primeiramente informar a unidade básica de saúde de referência? Não. Ela está lá na casa da paciente. Primeiro que ela deve fazer, olha aí a letra D. Ela deve orientar sobre a importância dessas consultas para a saúde dela e também do bebê. Então, não adianta ela já falar, olha, paciente não está vindo aqui não e não falar nada para a paciente. Talvez essa paciente, ela não está sabendo nem qual é a importância dessas consultas. Então, o que é o papel do agente comunitário? É fazer esse intermédio. É levar informação até o seu paciente. Então, resposta certa, letra D. Ela deve orientá-la sobre a importância dessas consultas para a saúde dela e a do bebê, tá? Seis. Vetor da dengue, que é o Aedes aegypti, pode ser ainda vetor de qual doença? Ou seja, a dengue é transmitida pelo Aedes aegypti e o Aedes aegypti pode provocar qual doença? Cistercose. Cistercose é a doença relacionada a comer carne crua, tá? Doença de chagas é barbeiro. Parvovirose é uma virose que não tem nada a ver com com a Aedes aegypti. Ela é uma bactéria, ela se propaga da mesma forma que o coronavírus. Leishmaniose também não é. Então, como eu disse para vocês, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue aí, né? Ele também causa febre amarela, zika e chikungunya. Então, resposta certa, letra E. Sete. Em relação ao tratamento da dengue, marque a opção incorreta. Vamos ler, então. Letra A. O paciente é aconselhado pelo médico a ficar em repouso e beber muitos líquidos, evitando café, refrigerantes e leite, que irritam o estômago. Pessoal, correto ao extremo. Então, todo paciente de dengue não tem um remédio para curar a dengue, então ele deve sempre ficar de repouso e beber muitos líquidos. Essa questão de evitar café, refrigerante e leite é porque a dengue, ela é diretamente relacionada ao sistema hepático, ou seja, pelo fígado. E se você toma café, consequentemente, o fígado tem que trabalhar muito para dissolver esse café no seu estômago. da mesma forma, refrigerante e leite, então você sobrecarrega o fígado, então por isso a letra A está correta. Letra B, é importante evitar a automedicação, porque pode ser perigosa, já que a prescrição o médico desaconselha usar remédios a base de ácido acetil-acilíaco, que é o AAS, e outros anti-inflamatórios, que eu já falei como você, que é o ibuprofeno. Então, normalmente usados para febre, porque eles facilitam a hemorragia, certinho, pessoal. Então, você nunca deve se automedicar, então, por isso que você vai aconselhar a pessoa que está com dengue a nunca se automedicar. Um medicamento muito usado na dengue é o paracetamol, por suas propriedades analgésicas e antitérmicas. Eu falei para vocês que o único remédio que a gente pode usar quando está com dengue é o paracetamol, então está certo. D, analgésicos a base de dipirona são indicados para pressão baixa, pessoas com pressão baixa, pois podem normalizar a pressão e evitam as manchas na pele. Pessoal, completamente errado. O único remédio que eu falei que pode é o paracetamol e aí você vai dar dipirona para o paciente. Isso está errado, tá, pessoal? Então, por isso, quando alguém te perguntar sobre dengue, você vai falar que ele tem que ficar de repouso e beber bastante líquido, não deve se automedicar, se tiver febre, uso de paracetamol e, quando mais grave, ele deve procurar um atendimento hospitalar o mais rápido possível. Então, por isso, a resposta certa aí, letra D, porque ela pede A incorreta. Oito, doença infecciosa, febril, aguda, causada por um vírus da família Flaviridae, ou seja, é um flavírus, transmitida no Brasil através de um mosquito também infectado pelo vírus, atualmente considerada um dos principais problemas de saúde pública de todo mundo, apresenta quatro tipos, já que o vírus é causador da doença, já que o vírus causador da doença possui quatro sorotipos, ou seja, DEM1, DEM2, DEM3, DEM4, a gente está falando sobre a dengue, tá? Então, a dengue é um vírus da família do Flavírus e ela possui quatro tipos, DEM1, DEM2, DEM3, DEM4. Então, resposta certa, letra B. Número 9 e penúltima questão, profissional responsável pela interlocução, ou seja, pela conversação entre os usuários, pacientes, né, e o sistema de saúde, vamos dizer assim, postinho, membro da equipe da saúde da família, e ao mesmo tempo da comunidade que atua, ele tem sua responsabilidade, uma área de etalação previamente delimitada e deve estar preparado para orientar os indivíduos e toda a comunidade ali presente sobre a saúde. A gente está falando de qual profissional? Redutor de danos? A gente nem ouviu falar sobre isso. Agente de zoonose. A gente também não falou sobre agente de zoonose. Agente de saúde pública. Não falamos também. Agente de comunidade de saúde. Pronto. É o nosso curso, então a gente está falando sobre agente de comunidade de saúde. Ele tem todos esses papéis. O principal papel dele é comunicar paciente e UBS. Certo? Agente de vigilância e saúde também não. Então, resposta certa, letra D. Última questão. analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa em que todas as doenças são transmitidas por vetores. Vamos lá. Então, cólera, malária e sarampo. Pessoal, toda vez que eu falo vetores, eu falo sobre algum mosquito ou algum tipo de animal que vai levar essa bactéria ou esse vírus para outra pessoa. Então, quando a gente fala sobre cólera ou sarampo, o sarampo, ele é transmitido, não é transmitido através de algum animal. Então, por isso, ela trata a errada. Hepatite. Hepatite não é através de algum animal. Hepatite é feita através de do ato sexual, desprotegido e etc. Gripe e viroses também não é através de animais. Gripes a gente pega do ar. Leishmaniose também não. Então, a única que sobra aí para a gente malária, febre amarela e dengue. Resposta certa, letra B. Então, finalizado a nossa aula. Tem alguma dúvida?